Oi, gente! Eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco. E sejam bem-vindos ao Virou Festa. É isso aí. Hoje é dia de café com fofoca aqui no canal, minha gente. E a fofoca de hoje é sobre a ex-BBB Kay Alves, gente. Que fugiu do Brasil após aquele monte de mentiras e polêmicas que ela se enfiou, não é mesmo? Ela desistiu de tudo, gente. Ela regou, peidou na Thanga. E a gente tem muita coisa pra comentar, viu? Então bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, quem acompanha o Virou Festa sabe que a ex-jogadora de vôlei Kay Alves é um personagem muito recorrente aqui no canal, não é mesmo? É verdade. A gente fofocou bastante sobre a participação da Kay no BBB 23, que foi inesquecível, singular, não é mesmo? É, a gente pode dizer que sim. Afinal de contas, poucas coisas deram certo no BBB 23. E Kay Alves deu certo no BBB 23 porque dá errado, né, gente? Porque ela foi uma grande fraude nessa edição do BBB desse ano, né, gente? Porque ela era mentirosa pra caramba, né? Ela contava umas mentiras deslavadas, mó cara de pau, óleo de peroba nela. Ela inventava umas situações que não aconteciam, esquecendo que tava sendo filmada e que a gente podia checar e via. Não, isso não aconteceu. Não foi bem isso que falaram. Ia você falar que ela era regona pra caramba, né, gente? Ela era pipoquei, né? Nossa, pipoquei total, gente. Ela ficava no quarto, no fundo do mar lá, confabulando que ela ia dar de frente, que ela ia tirar satisfação, que ela ia peitar não sei quem, porque ela era assim... Aí ela saia do quarto, no fundo do mar, cruzava com a pessoa na cozinha, arregava, envergonhava entre as pernas, não fazia nada. Peidava na tanga, pipocava, pipoquei, né, gente? E sem falar que é falsa pra caramba, né, gente? Uma pessoa pra gente falar falsa, fake, não é verdade, gente? Inclusive, fez o Brasil passar vergonha no México, não é verdade? E isso também sendo transmitido pra toda a América, né? Porque foi quando ela foi pro La Casa de los Famosos fazer o intercâmbio do BBB, né? O La Casa de los Famosos é o BBB mexicano, vamos dizer assim, né? Ele é gravado no México, mas ele também é exibido nos Estados Unidos. E toda essa cagada que ela fez no BBB do Brasil, ela fez lá no gringo também, gente. Representando o quê? O Brasil. Desse jeitinho dela. E a gente, o quê? Passando vergonha. Não que a gente recebeu a mexicana bem também, né? É, a mexicana passou um sufoco aqui, né, gente? Guilherme, aquele… Bom, mas falando ainda sobre a Quina, a gente também fofocou aqui sobre o que ela fez pós-BBB, não é mesmo? É verdade. Teve, por exemplo, o lançamento da linha de perfumes da Quê, inclusive, chiquérrimo, caríssimo. Caríssimo, né? Caríssimo. Existe um abismo. Gente, vamos parar de ser bestas. Existe um abismo entre ser caríssimo e ser chiquérrimo. É, mas são uns… K-perfume. K-perfume. Qual é a porcaria de perfume da Quê Alves? Entendeu, gente? Ela lançou um perfume dela, que ela lançou a própria chiquiti dela, entendeu? Uma embalagem vagabunda, um negócio feio, que diz que cheira maravilhosamente bem, mas ninguém comprou, ninguém tem pra fazer a gente saber, pra gente ter certeza. E a gente não vai comprar também porque é caríssimo, gente. É caro. Ela tá vendendo o perfuminho dela, de uma empresa duvidosa, que acabou de começar, com preço de perfume gringo. Sim, a gente até pensou em comprar aqui pra mostrar, pra fazer o unboxing com vocês. Mas é muito caro! Tá, gente, não se paga. O vídeo sobre o perfume da Quê Alves, não lida. E a gente não vai dar essa moral pra ela. Então pra falar a verdade, a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Mas uma coisa a gente sabe, é caro. Ela tá viajando na maionese, tipo, nem a Virgínia, que é a Virgínia, com fama de careira, vende as coisas dela tão caras quanto a Quê tá vendendo esse perfume dela aí, gente. Inclusive, você lembra que quando ela lançou, tem o perfume feminino e o masculino. Pra todo mundo, todo público, né? Pra todo mundo. E daí, no lançamento, ela fez uma promoção de um kit com os dois perfumes, feminino e masculino, que saía mais caro do que se você comprasse os dois separados. Isso aí pegou mal, né? Ela justificou que vinha com uma nécessaire junto. Mas a gente não quer a nécessaire, gente. É que a gente quer economia. Então… A necessária, a gente arranja uma sacolinha de mercado, coloca as coisas dentro e leva. Agora, a gente não quer pagar tão caro de dois perfumes, porque não é? Que se dá pra comprar os dois sozinho e ficar… Por que a gente vai comprar os dois junto com a necessária pra pagar mais caro? Então… Não faz sentido, não é verdade? É a matemática da Nazaré que ela aplicou ali, né? Exatamente. Ainda falando das coisas, os bafafás de K. Alves, né? Recentemente, tu teve todo aquele trelelê que o Lau Dias expôs que a K. Alves tinha alugado uma mansão e tinha dado a entender pros seguidores dela que ela tinha comprado aquela mansão pra ela morar, né? Pois é. Sendo que ela tinha alugado… Isso. E a gente achando que ela mentia muito no BBB, né, gente? A gente não sabia do que a garota era capaz. Ela foi lá, pegou um AirBnB por uns dias e postou a foto lá no piscinão da mansão, dando a entender, agradecendo aos milhões de seguidores por aquele momento, por ela estar podendo viver naquela casa, né? Mencionando ali uma origem humilde de quem sabia de onde ela tinha vindo pra ela viver naquela casa agora. E dando a entender que realmente a casa era dela, ou que, pelo menos, ela tivesse alugado por um contrato ali de um, dois anos, que é o comum. Mas não. Era uma temporadinha. Era tipo aquela chácara que a gente pega pra passar o final de semana tomando sol, entendeu, minha senhora? E ela cantando a bola como se a mansão fosse dela. Era uma mansão de milhões, gente. É, 20, 30 milhões que falaram que custava 1 milhão. É, um negócio absurdo. Nem a Xuxa pagma daquela. Bom, e teve também um momento que a Kay anunciou que ela ia deixar oficialmente a carreira de jogadora de vôlei dela pra se dedicar à carreira de influenciadora digital nas redes sociais depois que ela saiu do Big Brother, né? É verdade. Até porque ela já era até então a jogadora de vôlei mais seguida do mundo no Instagram, né? Que depois veio uma outra que bateu ela no TikTok, mas ela reforça que é no Instagram. Ela fatura também milhares e milhares de reais no OnlyFans, que é aquela rede social de fotos picantes, né? Tem duas coisas aqui pra comentar, só um segundinho. Duas coisas pra comentar. A primeira, sobre Kay Alves ser a jogadora de vôlei mais seguida no Instagram, gente. A própria irmã da Kay Alves, que é irmã gêmea da Kay Alves, a Kate. Kay e Kate, como os cachorrinhos da minha tia Sonny. Essa irmã gêmea da Kay já falou num áudio que acabou vazando pela internet que a Kay compra seguidores. No áudio, ela fala que a Kay deve ter uns 100 mil seguidores, que o resto é tudo comprado. Ela fala isso. Babado. A irmã fala isso. Babado. Porque ela gasta uma grana pesada pra comprar seguidores pra viver nesse mundinho de fantasia que a Kay gosta de viver. Ó, a irmã gêmea. Não somos nós falando. Não, é a irmã dela. São 100 mil seguidores. Saiu do mesmo ventre. A loucura batendo. É que veio um Tiago Leifert, Juliette aqui. Vai chegando aqui o negócio, gente. É o café, eu acho. Gente, a segunda coisa que eu quero comentar com vocês é sobre essa paradinha de OnlyFans. Ela começou a ganhar um dinheiro fazendo as fotos pela dona pro OnlyFans. Porque a senhora sabe o que é OnlyFans, né, minha senhora? A senhora sabe. Que é o conteúdo adulto, porno. Entendeu? E aí, só pode ver esse conteúdo, essas fotos, esse vídeo, quem paga por eles. E a Kay estava ganhando dinheiro assim, muito dinheiro. Entendeu? Aí, ela já tava sendo tão profissa na arte de fazer foto pela dona, que ela ia começar a ministrar cursinhos como professorinha para novas candidatas a peladonas do OnlyFans. Você entendeu? Compartilhar… O conhecimento. A gente pode chamar isso de conhecimento? Eu chamaria de nude. Mas pra Kay, isso é matéria, entendeu? Isso é didático, e ela pode mudar a vida de outras pessoas. Falando assim, ó… Vira mais pra cá. Aí, Bita mais pra ali. Entendeu? É tipo quando a Maíra Card anunciou que ela com a Arthur Aguiar ia fazer curso, ia fornecer, dar cursos, né, pra ganhar Big Brother. A mela palhaçada. E opa, tem os trouxa que compra, né? Sim. A pessoa que oferece nem é a pior parte da coisa. É o início da palhaçada. Pois é. Palhaço mesmo é quem compra. Bom, mas falando do atualmente, né, a notícia da vez é que Kay Alves se decepcionou com essa vida de influenciadora digital, né? Foi uma grande decepção pra ela. E agora, Kay Alves quer mudar. Ela quer novos ares na vida e na carreira dela. É, na verdade, porque ela regou de tudo, ela desistiu de tudo. Tá passando vergonha, tá fugindo do país, entendeu? A senhora vai adorar o que a gente tem pra falar. Inclusive, se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like, né? Isso aí. Clica aí no dedão que tá pra cima. E se acabou de chegar aqui no Virou Fest, aproveita esse momento pra se inscrever no canal. Pra gente não se perder mais na internet. E já aciona também o sininho, que aí toda vez que a gente postar um vídeo novinho, você já recebe aqui, ó, uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar aqui, ó, o popozão, clicar e se divertir. Isso aí. Mas agora sim, bora continuar com a fofoca. Partiu. Bom, continuando, na busca de mudanças diárias, né, Kay Alves traçou novas metas pra 2024 e as anunciou na última semana em uma entrevista pra revista Quem. Kay contou que em 2024... Nossa, Quem, revista Quem, pra revista Quem, a Kay contou quem. Em 2024, ela vai se mudar para os Estados Unidos e retomar a carreira de jogadora de vôlei. É aí que a gente queria chegar. É aí. Vocês notaram que ela deu um looping e desistiu de tudo. Peidou na tangona ali, ó, arregou e foi. Porque em menos de um ano essa garota deixou de ser jogadora de vôlei. Virou BBB, depois virou ex-BBB, depois virou La Casa de los Famosos, depois virou ex-La Casa de los Famosos. Aí ela virou ex também do Gustavo Agroboy, porque foi o boy que ela pegou lá no BBB. Aí, a partir daí, ela virou CEO de uma empresa de perfumaria. Sim, no Instagram dela tá CEO Quem Perfum. A gente CEO, a gente tem que, né? A gente tem que saber o que é CEO antes de botar que é CEO ali, hein? O pessoal do Instagram... Inclusive, ela também virou Instagrammer. Sim! Também virou peladona do OnlyFans. Professorinha de futuras peladona do OnlyFans. E tudo, né, foi o início de um sonho dela. Ela foi começando o sonho. Deixou de ser jogadora, foi pro BBB e dali foi, ó. Início de sonho, início de sonho e tudo deu errado. Todos os sonhos deram errado, gente. E no meio disso, ela ainda contou um monte de mentira absurda. E agora, ela vai fugir do Brasil e voltar lá do início de tudo. Que era o que ela era em janeiro antes do BBB. Jogadora de vôlei. Tudo isso em um ano. Quantas vidas pode ter uma Kay Alves que tem uma irmã gêmea que já é outra vida? Entendeu? É fascinante! Se você parar pra pensar, podia o quê? Valsir Carrasco fazer uma novela sobre isso. Olha, podia. Se é que já não está escrevendo, né? Porque ele sempre se inspira, né, Valsir? Chega um momento, todo mundo volta às origens, assim, né? Ah, nem todo mundo, né, amor? Eu não quero voltar nas origens, não. Eu tô de boa aqui e mirando lá na frente. Bom, falando sobre a entrevista que a Kay deu pra quem? Ela desabafou que não dá pra viver só como influencer nos tempos de hoje. E que o BBB 23 deu menos retorno do que ela esperava que fosse dar. A culpa é do BBB, então. Ela tentou lançar perfume e fazer a caralha quatro e agora a culpa é do BBB. Sim. É isso. E não dá pra viver como influencer nos tempos de hoje. Não, gente, pera aí. Tem muita gente vivendo como influencer nos tempos de hoje. Imagina a Virginia ler essa entrevista, gente. Você pega a Virginia ganhando milhões a cada story que ela posta. Fechou contato com a SBT agora. Não, em que outros tempos dava pra viver como influencer? Em 2005? Em 93? Sendo que agora a profissão do momento é ser influenciadora digital. Mas pra Kay, agora já passou. É. Agora, agora não é bom. Bom, falando sobre esse assunto, ela disse. São palavras da Kay pra entrevista. Ok. O lance de sair do BBB me surpreendeu. Achei que teria mais retorno. A gente pensava que ia ser como foram os BBBs da pandemia. Mas não foi. Teve muita queda de publicidade pra muita gente e para mim. Esse negócio está diminuindo muito. Se a gente não tiver um trabalho fixo, uma coisa nossa, vai ficar difícil viver só de influenciadora. Ainda bem que sou atleta e sempre vivi disso. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que ela achou que ia ser a nova Juliette. Claramente. Ela achou que ela ia ser a nova Juliette. Mas nem o Arthur foi a nova Juliette. Não, gente. Porque o Juliette é uma só, caramba. Assim como o Manu Gavassi também é uma só, entendeu? E aí, as pessoas têm ali o público, né, a aceitação do público. Qual foi a aceitação da Kay pelo público? A gente, é mínima. É um traço, quase. Tão próximo do zero. Entendeu? E aí, ela vem falar que ela generaliza. Ela bota todo mundo no mesmo pacote. Não dá mais pra viver. Não dá. Entendeu? Isso é fraca… Gente, tudo bem. BBB 23 foi um dos piores aí, né, de longe. De repercussão, de vários problemas. E tanto que vai mudar um monte agora pro BBB 24. Como a gente já contou pra vocês no vídeo aí, na semana retrasada, se não me engano. Mas, ainda assim, tem muita gente que entra no BBB e a vida muda. Aliás, todo mundo que entra no BBB, a vida muda sim, gente. Vale lembrar, a Kay Alves entrou no BBB como camarote. Porque ela já era conhecida do público por ser jogadora de vôlei. E contando a história de que ela era a seguidora… A mais seguida do Instagram, né. Tem esse bafo. Que ela contou antes de entrar que ela era a jogadora de vôlei mais seguida do mundo no Instagram. Era um segredo dela e da Kate. É, a Kate vazou. Contou pra alguém. Desabafou também, coitada. Não aguenta essa garota na casa dela. Mas enfim, gente. Aí, ela chegou já com um nome, com um número de seguidores. E é ela que tá falando. Não, não vale de nada. É uma porcaria. Não dá mais de tono. Mas ela sendo camarote… E agora, se a gente olhar pros Pipoca da temporada dela, da edição dela, gente. Os Pipoca estão tudo vivendo disso até hoje. Mudou totalmente a vida de todo mundo, ó. Sara Lini tá fazendo um monte de job, um monte de trabalho. Ricardo Alface. Inclusive, Ricardo Alface foi até no Halloween da Patrícia Poeta. Pra vocês terem ideia. Entendeu? Quem foi? Não foi. Quem foi? Ricardo Alface, entendeu? Gabriel Fopp. Deixou de ser o ex da Alita pra ser ex BBB. Várias publis. Vários milhões de seguidores lá no Instagram dele, entendeu? O Cesar Black. Se deu mal. Esse aí se deu mal. Porque ele foi pra Fazenda. É a Fazenda. Você sabe, né, gente. É o fim ali. É a Fazenda. Não é um teste, uma garantia que você vai participar do Big Brother. Você vai ter dinheiro, vai ter sucesso. Você tem que fazer o seu corre, não é mesmo? Isso aí que você falou é uma grande verdade. Porque o BBB, assim como é uma partida de vôlei pra uma jogadora de vôlei, o BBB é um jogo. Sim. É só um jogo. Ali é um desafio que acontece ali em 100 dias, não sei o quê. Vai sair um ganhador e o resto não vai sair ganhador. Entendeu? Você não entra ali esperando que... Quem entra assim pode realmente se frustrar. Acho que foi o caso da Kay. Ela falou, agora eu vou trocar meus seguidores falsos pelos reais porque eu vou estar no BBB. E não aconteceu. Ela precisou continuar comprando. Foi praticamente isso. Exatamente. Bom, além da carreira de influenciadora digital, Kay Alves também falou sobre a sua carreira de atriz, né? Que ela falou também na época que ela saiu que ela queria... Que ela queria investir na carreira de atriz e tudo mais. Às vezes até esperando um convite da Globo mesmo, né? É. Sobre isso, ela falou pra revista Quem. Quanto à atuação, pausei esse sonho. Tenho vontade de voltar a fazer curso de teatro. Quando puder, eu volto. Gente, essa menina viaja pra caramba, né? Ela vive... A irmã dela tem toda razão, mas ela vive num mundinho de fantasia dela. Eu sou fascinado. Gente, como que ela pode acreditar? Será que em algum momento ela pensou que ela ia assinar as redes sociais a nova Juliette? Aliás, a nova Virgínia, porque Juliette pra ela deve ser pouco até. Você viu que a Viih Tube passou a Juliette de número de seguidores? A Juliette tá… O pessoal tá preguicinha da Ju, né? Vamos falar da Kay Alves. A Kay Alves, gente, ela saiu do BBB e achou que ela ia ser a nova Virgínia. Porque até cosméticos ela ia ver. Ela criou a We Pink dela, né? E aí, depois ela acreditou que ela poderia virar atriz. Ah, vou ser a nova Fernanda Monten... Ela não deve nem saber quem é Fernanda Montenegro, porque é tão burra. Ela deve achar que ela ia ser a nova Jade Picou. Vai, vamos chutar abaixo. E aí, tipo, viajando e tudo… E tem uma coisa que ela esqueceu de comentar nessa entrevista que se eu fosse o repórter que fosse atrás dela, eu ia bem questionar. Porque teve um momento que ela falou ali, que bateu aqui pra gente. Que ela falou que ela queria ser apresentadora. Ela falou… Não sabe nem escrever legenda de post de Instagram, entendeu? De historinha que ela mesmo criou, podia realmente escrever direito uma história que ela criou, pontuar, colocar vírgula direitinho. Mas nem sabe. E queria ser comunicadora, apresentadora. Sai esqueceu de perguntar. Deve ter desistido também, né? Porque, como diz o vídeo, desistiu de tudo e fugiu do país. Não é mesmo? Bom, falando da carreira de atriz, nessa mesma entrevista que ela deu pra Kim agora, né? A revista em si, a Ken fez ali a matéria, relembrou que em maio, Key Alves fez um ensaio exclusivo pra própria revista Ken, toda caracterizada de Paulina e Paola Bracho, da novela mexicana Usurpadora. Usurpadora. E é daí que veio a vontade, já vou ser atriz. Acho que sim. Fez um TikTok dublando a frase da Usurpadora, que o Brasil inteiro faz essa bagaça, entendeu? O vídeo dublando a novela dublada, olha o que chama. Tá? E achou que era atriz, achou que ia ganhar Oscar já, né? Vocês já viram essa porcaria? Vou te dar essa oportunidade, vamos ver. Oi, Usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho. A verdadeira Paola Bracho. Viram? Uma grande porcaria. E isso fez achar ela que ela ia ser atriz. Ela ia ser… Não, e detalhe ainda, né? Fizeram o negócio da Usurpadora. Tem o contexto, porque Paola era irmã gêmea de Paulina. A Key era irmã gêmea de Kate. Aí tinha o negócio de que ela saiu meio vilã do Big Bang. Tentaram costurar tudo isso, sabe? Tentaram costurar. A Key era muito genialmente. Ela não percebeu que ela estava sendo trollada pra fazer esse vídeozinho. Porque, na verdade, uma é a… Gente, a Key também faltou ali. Faltou a pergunta do apresentador e faltou isso aqui também. Porque podiam ter feito Ruth e Raquel. Que é brasileiro, entendeu? Que não é nossa, que nosso, sabe? Mas enfim, tudo bem. E o bom é que gravaram isso daí. A Key gravou isso com a Key no Paris 6. Quem maquiou a Key foi a Marília Cabrita, do BBB. Super produção. Todo um suporte, né? É, e a Key, conhecendo a Key de BBB do jeito que a gente conhece. Ela vendo aquilo, aquela movimentação. Ai, uma ex-BBB me maquiando. Ai, que loucura. Toda essa equipe aqui pra fazer esse filme comigo, né? Já achando que ela tava fazendo um longa-metragem. E era esse vídeozinho que vocês assistiram. Essa porcaria. Não, mas não fale assim. Porque, assim, sai esse vídeo da Key dublando as usurpadoras. Ó, usurpadoras no caso, né? Fez tanto sucesso que até mesmo a Gabriela Hispânica. Que a atriz que fez a Paulina e a Paola Bracho em Usurpadora, elogiou a performance de Key Alves. Ela compartilhou o vídeo, na época lá, da revista Quem. E escreveu. Obrigada Key Alves, que bonito. Você fez isso muito bem. Sucesso e parabéns. Tudo em espanhol. Tá, agora vou falar o que eu acho. Acho que Gabriela Hispânica tá parada no tempo vivendo de usurpadora até hoje. Qualquer pessoa que mencione usurpadora no Brasil. Porque o Brasil não gostou de usurpadora. México nem liga mais. México tá em outra. Tiveram várias outras novas que se apaixonaram, gostaram mais. Mas o Brasil é um looping de usurpadora, gente. A gente fica ali, usurpadora, não para de falar de usurpadora. Tipo SBT, né? O SBT também reprisou quantas vezes, umas 36. Então o que acontece? A Gabriela Hispânica lá do México fala Ah, graças a Deus, o brasileiro lembra de mim, lembra de usurpadora. Vou compartilhar. Vamos lançar o Key Desafio. Vamos todo mundo fazer coisa de usurpador e postar na rede social. Pra ver quantos que o Gabriela Hispânica não compartilha também. Porque ela vive ainda de usurpadora. Gente, ela vem pro Brasil uma vez por ano pra falar de usurpadora. A gente não sabe que novela mais ela fez, porque ela só fala de usurpadora. Aí ela vê uma Key Alves, quem é Key Alves? Ela vai ver o Instagram da Key Alves, 12 milhões de seguidores. Tudo falso. Mas a Gabriela Hispânica lá no México não sabe. Aí ela fala, meu Deus, uma pessoa tão famosa. A gente vê bebê lá. Que produção. É, baita produção. Porque a Ken é trouxa. E aí ela compartilhou. Pra mim foi só isso, tá? Só. Mas enfim, mesmo diante de tanto sucesso e repercussão. Você tá usando muito a palavra sucesso, amor. Então vamos diminuir. Igual ontem você falando famoso pra quem não era. Key Alves tomou uma decisão e vai deixar tudo isso, toda essa carreira de lado, pra voltar a carreira de atleta lá nos Estados Unidos, como a gente falou, né? Sim. Sobre esse retorno, ela contou para a revista Quem. Fiquei um ano parada como atleta. É muito difícil retomar a rotina de uma atleta profissional, mas tem uma boa memória muscular e isso ajuda. Bom pra ela. Começo a treinar mesmo em janeiro, depois das festas. Claro. Ela vai aproveitar aí o Reveillon. Ela falou, tenho que estar nos Estados Unidos em novembro de 2024. Fechei dois anos de contrato pra jogar na liga americana. Era um sonho morar fora e vai ser a minha primeira vez nos Estados Unidos. Gente, vamos analisar aqui um negócio, que ela só vai pros Estados Unidos em novembro de 2024. Não é que ela tá indo agora, que ela tá voando, que ela tá no aeroporto. Não! Ela vai em novembro de 2024. Daqui pra lá, gente, a gente tem um ano. Vocês lembram o que a Key foi capaz de fazer no Brasil e no mundo em um ano, nesse último que passou, entre menos de um ano, né? Porque foram 11 meses. Foi de janeiro, da entrada dela no BBB e a desistência da carreira de jogador de vôlei, até agora que ela falou, desistir de tudo e vou fugir. Então assim, até lá, essa pessoa pode criar várias personalidades novas, profissões, produtos, cursos, entendeu? Eu não sei. O que eu quero saber é de você, porque é você que sempre tem razão. Você acha que ela vai mesmo? Ou você acha que até disso ela desiste? Será? E se ela for, você acha que ela tomou uma boa decisão, conta pra gente. Enquanto eu vou fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag é a Ruth ou a Raquel, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo, marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo. E não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram, que a gente tá por logo colocando bastante conteúdo pra você. É, mas não é o mais seguido do mundo, mas pelo menos o seguidor é de verdade, né, gente? E tem mais de 100 mil. E aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. Isso mesmo. E se você é fã do Virou Festa, dá uma passadinha também na lojinha do canal, pra conferir as camisetas e moletons com as nossas frases mais icônicas. Ai, meu Deus, gente, a gente tá falando de produtinho que a gente lançou. Olha aqui. Mas, ó, vai lá mesmo porque tá com promoção Black Festa. De verdade. Promoção bafônica, gente. Pra vocês aproveitarem ali, ó, pra completar a coleção ou adquirir pela primeira vez as suas camisetinhas, moletons e as coisinhas, tudo de Virou Festa, tá bom? E pra visitar a nossa loja é fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aqui do lado, ou acessa o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha na lojinha do canal, aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não faz como a Kay. Não foge agora, não. Fica e já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá, te esperando com mais fofoca e essa energia deliciosa e real, que só existe aqui no Virou Festa. Então, ó, um beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau.